Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. O vídeo de hoje é uma sugestão do nosso amigo Wander Eduardo. Ele pede para fazer um vídeo sobre aplicativos para Android e computadores sobre astronomia. Bem, neste vamos fazer sobre um aplicativo para Android. Acredito que vai ser útil para muitos de vocês. Se você enviou uma sugestão e eu ainda não fiz, aguarde que eu estarei fazendo. Então, felizmente as sugestões são muitas, mas eu vou fazer, prometo. E o aplicativo que vamos falar hoje é o Starwalk 2, disponível para Android e para iOS. Então vamos ver passo a passo. Vá até o Play Store, Apple Store ou loja de aplicativos, dependendo do seu sistema operacional. E digite Starwalk 2, assim, tudo junto. Starwalk 2 é o primeiro app que vai aparecer. Então, taca o dedão sobre ele. Clique no botão Instalar. Começará em seguida o download e logo após a instalação. Aguarde. Abre o aplicativo. Ele tem esse layout. Um layout muito bonito. No menu principal, tem a opção Qual a novidade. Aqui você encontrará os principais fenômenos astronômicos que ocorreram. O interessante desse aplicativo é que ele também notifica você dos principais fenômenos que irão ocorrer. Eclipses lunares, solares, chuvas de meteoros, fases da lua e muito mais. Dentro de cada fenômeno, você pode clicar e ele te dá um resumo sobre os dados do acontecimento. Apontando o seu smartphone para o céu, você poderá com facilidade identificar as constelações, estrelas, planetas, o sol, a lua. Mas isso não precisa, né? Com os desenhos das constelações super animadas, fica muito fácil identificá-las com esse aplicativo. No menu principal, você tem várias opções. Qual a novidade que eu já falei? O céu ao vivo. Mostrando os vários dados do céu nesse dia. Como o nascer e o pôr do sol. O nascer e o pôr da lua. As fases da lua. O nascer e o pôr dos planetas visíveis ao olho nu. Starwalk 2 simplesmente é demais. Porém, como todo bom aplicativo não sai de graça, o Starwalk 2, embora você pode usá-lo livremente, você não está livre das propagandas. Mas é uma forma dos criadores do bom aplicativo estarem sendo remunerados pelo seu belíssimo trabalho. Na versão para iPhone, eu não constatei interrupções por publicidade. Porém, para o Android, há muitas interrupções. Você pode comprar o pacote para se livrar dessas publicidades, assim como tem pacotes adicionais para outras opções. Você pode comprar esses pacotes adicionais, assim como você pode também usá-lo gratuitamente. É só assistir um pouco de propaganda enquanto isso. No menu principal, nós temos o modo noturno. É assim, a tela fica vermelhada, ideal para você ver o seu Starwalk 2 no escuro, sem ofuscar os seus olhos. Pois com olhos ofuscados, você verá muito menos no céu. No Starwalk 2, você poderá ver aqui a eclíptica, que é a linha imaginária do céu, onde caminha o sol. E é nessa linha que vai seguindo também os demais planetas. Com um pouco de desvio, veja por exemplo, Júpiter. Em efeitos visuais, você pode configurar a atmosfera, a linha do horizonte, a água, que é essa água que aparece na parte de baixo do aplicativo. Chuvas de meteoros e outras opções como sons, músicas, efeitos especiais, efeitos visuais. Em localização, o aplicativo mostra a sua localização. Em coordenadas. Muito útil quando você estiver perdido e tiver que chamar a polícia. As considerações têm um efeito incrível. Para localizar uma estrela, basta apontar o celular para essa estrela. E o seu aplicativo já dará o nome dessa estrela. Bem como a sua consideração na qual pertence. Se você quiser saber qual é essa estrela, aponte seu celular para ele. E o seu Starwalk dará o nome. É o sol. No canto superior direito está o relógio, onde você pode configurar a data e horário. Para você ver um evento futuro, você pode avançar a data. No evento passado, você pode retroceder a data. E do lado superior esquerdo, nós temos aqui a bússola. Tem a função de bússola. É isso, localizar o norte, sul, leste e oeste. Para usar a bússola do seu aplicativo, não se esqueça de calibrar a bússola do seu smartphone. No Android, você deve baixar a bússola e seguir as instruções em configurações para fazer a devida calibragem da bússola. Senão, você ficará desnoiteado. Você pode calibrar a sua bússola através do próprio Starwalk ou através da bússola. Eu prefiro através da bússola, pois assim você tem um controle maior dessa calibração. Localizado o astro, você pode dar um zoom ou não. Se você quiser o zoom, dê zoom. Se não quiser, não dê. Aqui você está vendo a constelação do Cisne e as suas principais estrelas. Perceba que é possível ver também o satélite, mas não todos os satélites. Para ver todos os satélites, você deve baixar o pacote adicional e pagar por isso, é lógico. Aqui no canto inferior esquerdo, você está vendo uma pequena lupa. Use essa lupa para localizar o astro desejado. Por exemplo, quer localizar Mercúrio, digite Mercúrio. Veja a Via Láctea com toda a sua plenitude. É assim que nós podemos vê-la, desde que você esteja em local ideal de observação, longe das luzes da cidade. E dependendo também do tempo. Ver a Via Láctea diretamente no campo é realmente espetacular. E isso é tudo que eu tenho de falar para vocês sobre o aplicativo Starwalk 2. Possui muito mais funções, as quais você vai descobrindo com o tempo. A minha avaliação é um ótimo aplicativo. Achei as publicidades em excesso, mas isso é fácil de resolver. Basta comprar o aplicativo. Eu não comprei. Espero que gostem deste vídeo. E deixe aí no comentário o que você achou deste vídeo. Dependendo da aceitação, estarei fazendo mais vídeos como esse. Deixe o seu like, comente, sugestões. Inscreva-se neste canal, se não for inscrito. E até a próxima. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.